Olá! Você sabe como lidar com problemas que aparentemente não tem solução? Ou não temos controle? Pense comigo, se nós é que damos significado às coisas, se é a nossa mente que enquadra nossas experiências, então podemos influenciar nossas escolhas mudando o significado que damos às coisas. Em toda dificuldade há um aprendizado. E o primeiro é decidir olhar para todas as coisas como oportunidades, ou seja, olhar o lado bom das coisas. Em tudo na vida existe um lado e seu oposto. Um não existiria sem o outro. Se existe alguma razão para que algo dê errado, deve existir alguma razão para que algo dê certo. Se existe uma boa razão para algo não acontecer, deve existir uma boa razão para algo acontecer. Por exemplo, se tem motivo de sobra para justificar a sua falta de dinheiro, deve ter motivos de sobra para ter todo o dinheiro que desejar. Já observou que toda boa notícia vem disfarçada de uma adversidade? Tem uma frase que diz assim, Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Toda fechadura tem sua chave. Um problema não terá saída se você olhar apenas por um ponto de vista. Na mesma fonte onde o problema foi gerado, também é gerada a solução. E não existe nenhuma parte da vida que não contenha lições. Se você está vivo, há sempre lições a aprender. Cada lição será repetida até que seja aprendida. Podemos continuar lamentando os problemas, ou escolher olhar para a solução e passar para o próximo aprendizado. Lembre-se, enxergar o lado bom das coisas, ou seja, o lado feliz da vida, é uma lição que quanto mais cedo se aprende, melhor se vive. Não tem uma lição que mais cedo se aprende, melhor se lembrar. Não tem uma lição que mais cedo se aprende, melhor se lembrar. E aí, vamos lá.